Dia de Todos os Santos O Dia de Todos os Santos é uma festa católica que se celebra a 1 de novembro desde o século IX. Pensa-se que remonta a uma festa instituída em 610 em Roma pelo Papa Bonifácio IV, em honra de Santa Maria e de todos os mártires. Na Europa, em meados do século II e no contexto das perseguições, propagou-se o culto dos mártires cristãos. De início, o culto limitava-se ao lugar dos túmulos, onde mais tarde se ergueram igrejas e altares, e a forma de veneração consistia na celebração de agapas eucarísticos e orações alusivas. A partir do século IV, começou a ser honrado outro tipo de santo, o chamado confessor, ou seja, o crente que, sem ter derramado o sangue para confessar a fé, havia confessado praticando as virtudes em grau heroico. Esta nova modalidade da piedade cristã desenvolveu-se depois da paz de Constantino, em 313, em que as ocasiões de martírio se tornaram raras. Então, a Igreja de Roma passou a reconhecer e a afirmar a missão dos santos como intercessores diante de Deus. Significado especial adquire o culto dos santos na Igreja Ortodoxa, onde é grande a difusão dos ícones. No catolicismo, os crentes falecidos considerados servos de Deus encontram-se no paraíso em estado de beatitude, isto é, podem interceder por aqueles que lhe recorrem em oração. A estes era concedido um culto limitado, apenas local ou regionalmente, e foram chamados beatos a partir de Sisto IV, em 1483. Fez-se assim a distinção entre o título de santo e o de beato, que era usado indiferentemente na época medieval. Depois da instituição da Congregação dos Ritos, em 1588, por iniciativa de Sisto V, os papas continuaram a conceder cultos limitados, missa e officium, na expectativa de chegar à canonização. Progressivamente, os procedimentos foram esclarecidos e aperfeiçoados, até chegar à atual normativa sobre canonização, promulgada em 25 de janeiro de 1983, por João Paulo II. A canonização é o ato pelo qual o Papa pronuncia um juízo definitivo sobre a santidade de um cristão falecido, inscrevendo-o no catálogo dos santos e autorizando o seu culto de alcance universal. Esta é a suprema glorificação por parte da Igreja Católica de um fiel falecido e levado às honras dos altares, para ser venerado e servir de intermediário entre os homens e Deus, significando que será objeto de rezas e de promessas em todo o mundo. É reconhecido que a Bíblia é o livro guia e sagrado que faz autoridade para todos os cristãos. Ao ler-se o relato da criação, verifica-se que Deus não colocou dentro do homem uma alma. Por isso, o ser humano, ao morrer, não poderá libertar uma entidade que não possui. Diz também a Bíblia que, ao morrer, o homem desce à sepultura em total inconsciência para se tornar pó. Diz ainda a Escritura que o ser humano só ressuscitará por ocasião do regresso de Jesus na sua segunda vinda à Terra. Além disso, a Bíblia afirma categoricamente que só há um único intermediário entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Por isso lemos, O Senhor Deus modelou o homem com barro da terra, soprou-lhe nas narinas e deu-lhe respiração e vida, e o homem tornou-se um ser vivo. De facto, o destino dos humanos e o dos animais é o mesmo. Tanto morrem uns como os outros. O sopro da vida é o mesmo para todos. O homem não tem melhor sorte do que o animal. É tudo uma ilusão. Todos vão para o mesmo lugar. Todos foram feitos do pó da terra e para lá onde voltar. Os mortos não sabem nada. Nunca mais eles voltam a tomar parte naquilo que se faz neste mundo. Quando o Senhor vier, descerá do céu. E os que morreram em união com Cristo ressuscitam. É que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que deu a vida por todos. Em resumo, compreendemos com base bíblica que esta estrutura intercessora de santos, sustentada pela fé católica, é apenas imaginária, visto que os falecidos se tornaram pó e, por isso, não estão no céu. Esperam apenas a ressurreição de acordo com a justiça e o amor de Deus.